O Coritiba virou aqui dentro do Ricadinho, foi bonito Ainda, o Atlético com o Seumir, dali dentro da área, fez ali o toque, insistiu o Rodriguinho Tocou pro Adriano, ele é rápido, faz o giro, encontrou o Lima ali dentro da área, limpou o Lima Pode tocar, de novo, pode balançar Do Coritiba Pra alegria do torcedor, coxa branca pra você de novo A jogada do Lima, ele insistiu, acreditou, que classe do garoto, tocou, tava lá o artilheiro Marcel Colocou pra rede, fazendo um para o Coritiba, zero para o Atlético, aos onze e meio do segundo tempo Deu uma dominada bonita, tocou pro Ricadinho, vai chegando, pode sobrar quem que vem de trás pra chutar, ouve o corte Marcel, já recebeu, tem ali do lado o Adriano, ele encara a marcação Partiu pra cima o Marcel, pode ser mais um bom momento, passou perto Tava chegando já o Edu Salles, na jogada do Marcel, pra você de novo Vai trazendo a bola no pé o Ivan Agora tocou pro Seumir, pode trabalhar, a tabela funcionou, vem chegando o Ivan, arriscou, passou perto Na chegada do Atlético, o Ivan deu de esquerda Olha só o que fez ele, passou ali próximo do gol de Fernando Lá na frente é o Juliano, aliás o Marcel, e o Juliano vai tentando O Marcel ganhou do garoto, pode fazer, o Marcel acreditou, insistiu na jogada Fez o toque, deu na trave Você tá revendo o lance, olha o Marcel, ele veio Acreditou na jogada, insistiu Passou pelo Diego, mas quando ele chutou de esquerda, a bola deu ali na trave e foi pra linha de fundo Olha só a cobrança forte, Diego Que batida forte ali do Jackson Você tá revendo o lance, Diego voou ali, quase, quase Bola na área Lá de cima, saiu de cabeça Gol Do Coritiba Pra alegria da galera, Livaldo faz o segundo Torcedor do Coritiba vai à loucura, na cobrança do escanteio, Diego O zagueiro veio de lá de trás, subiu mais que a zaga do Atlético E balançou a rede do Atlético fazendo o segundo O segundo do Coritiba, aos 43 minutos do segundo tempo E agora, olha só Expulsou o Alessandro Público total no Porto Pereira, 22.122 pessoas Ok, Tcheco na cobrança, olha só Que defesa que faz o Diego E bonita cobrança do Tcheco Apita o árbitro Dois para o Coritiba Zero para o Atlético Público total no Porto Pereira, 22.122 pessoas